Todos nós já ouvimos histórias sobre descobertas de estranhos artefactos que chegaram do espaço. Por causa da sua origem, estes objetos são frequentemente registrados como material extraterrestre e que confundem os astrónomos e cientistas ao tentarem entender como e porquê alguns destes objetos existem. E por isso, hoje, temos as verdadeiras histórias sobre alguns deles. Aqui está a segunda parte, sobre artefactos misteriosos que chegaram do espaço sideral. Número 1. A nave espacial alienígena. Descoberta a 19 de outubro de 2017, um pesquisador do Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí detectou um objeto estranho quando ele estava deixando o Sistema Solar. O Amoa-Moa foi identificado como o primeiro objeto interestelar a ser visto passando pelo Sistema Solar. Quando o estranho objeto foi avistado, era um objeto estranho, com uma forma nada esperada. O objeto tem a forma de um charuto longo, que é uma forma muito estranha e invulgar para um asteroide. Além da forma extraordinariamente longa, os astrónomos acreditavam que o primeiro objeto espacial a vir do espaço interestelar e entrando no nosso Sistema Solar, seria uma bola de gelo e rochas. Então, vendo este objeto espacial de forma estranha no Sistema Solar, isto espantou os astrónomos. Além disso, a velocidade do objeto era muito incomum, porque ele estava acelerando através do nosso Sistema Solar durante 4 dias antes que a pesquisa havaiana o tivesse visto. A órbita do estranho objeto também estava fora do lugar e com propriedades estranhas. Assim, quando o Instituto de Astronomia do Havaí tentou estudar o objeto, de fato, os movimentos do Oumuamua não podiam ser compreendidos usando os dados de asteroides de um Sistema Solar regular ou a órbita de um cometa. Isto concluiu as suspeitas dos astrónomos de que era um objeto estranho de fora do nosso Sistema Solar. Dessa forma, também surgiram especulações dizendo que o objeto, provavelmente, poderia ser um cometa. Mas, quando deram uma olhada mais de perto no objeto, eles viram que não tinha uma nuvem de poeira e gás ao seu redor. Sem essas características, era certo que o objeto não era um cometa e que, assim, de certeza, que era um objeto de fora do Sistema Solar. Alguns cientistas chegaram até a propor que o objeto poderia ser uma nave espacial que foi enviada para espiar o nosso Sistema Solar. No entanto, este misterioso visitante interstelar foi-se do mesmo jeito que veio, deixando-nos em dúvida se um dia voltaria. Espero que estejamos prontos quando ele voltar. Se quiser saber todos os detalhes sobre o Oumuamua, pode ver este vídeo aqui em cima que temos no canal. Número 2. A Esfera Misteriosa dos Betts. A família Betts descobriu esta esfera misteriosa quando observava um pequeno incêndio perto de sua propriedade. Descoberta na ilha de Effort, George, na Flórida, em março de 1974, a família encontrou uma esfera de metal um pouco maior do que uma bola de beliche, com um diâmetro de 20 centímetros. No entanto, o seu peso era equivalente a uma bola de beliche. A esfera misteriosa era 4 kg mais pesada do que as bolas que os jogadores profissionais de beliche usam nas suas competições. Também havia um triângulo gravado na esfera. Inocentemente, a família levou a esfera para casa, mas o objeto começou a agir de forma muito estranha. A família até se lembrou de uma situação estranha com a esfera que os assustou todos, inclusive o cão da família. Terry Betts, o filho do casal, estava tocando violão quando notou que a esfera reagia ao som vindo da guitarra. A esfera continuou fazendo um barulho latejante, o que assustou o cachorro sentado ao lado do Terry. Noutra ocasião, as crianças estavam sentadas no chão, rolando a esfera uma em direção à outra. Mas quando rolava numa direção em particular, mudava o curso no meio do caminho e voltava para a pessoa que a enviou. O que era verdadeiramente assustador. Número 3. A roda do dente alienígena. Ele estava coletando pedaços de carvão para aquecer a sua casa, quando viu um objeto saindo de um pedaço de carvão. Este objeto acabou por ser uma roda de dente para algum tipo de dispositivo. Quando o pedaço de carvão foi entregue a pesquisadores, após realização de ensaios no carvão, os pesquisadores descobriram que a roda do dente era feita de 98% de alumínio. Isso era uma descoberta bem estranha, porque os seres humanos não descobriram alumínio até 1825 e o pedaço de carvão que mantinha este artefacto estava bem apertado nele e tinha 300 milhões de anos. A roda do dente é semelhante a algumas partes usadas para produzir microscópios e dispositivos eletrónicos que temos nos dias dois. E eles não existiam há 300 milhões de anos. Então, como é que isso aconteceu? Será mesmo um objeto do espaço sideral? Número 4. A Cunha de Aiute Em 1970, trabalhadores da construção civil estavam trabalhando numa aldeia na Roménia, quando eles se depararam com um objeto espetacular estranho. Estes objetos foram recuperados 10 metros de profundidade na margem de um rio. Dois destes objetos eram ossos de mastodontes, um animal agora extinto relacionado com os elefantes. Descobrir estes ossos já era suficiente para chamá-lo de histórico, mas um misterioso objeto em forma de cunha foi desenterrado ao lado dos ossos. Este objeto era constituído por 89% de alumínio e 6% de cobre, com mais outros 12 elementos. Como referido na última secção, o alumínio foi descoberto em 1825. E assim, se ele foi descoberto há tão pouco tempo, como é que temos uma enorme cunha enterrada ao lado de ossos de mastodontes que remontam a cerca de 11 mil anos atrás? Um engenheiro aeronáutico também fez uma declaração que espantou muitos quando o objeto foi descoberto. Ele disse que a cunha se parece exatamente com um pedaço de trem de pouso de uma aeronave. Assim, será que uma civilização alienígena pousou a sua nave espacial ali há 11 mil anos atrás? Número 5. A Múmia Alienígena No deserto do sul de Peru, em 2017, um homem em Cusco fez uma descoberta notável. Esta descoberta é muito semelhante a uma cabeça alienígena mumificada e quando foi descoberta, foi feito um raio-x ao crânio e se descobriu que o crânio tinha características muito estranhas do tipo alienígena. O crânio tinha olhos alongados, como um alienígena com órbitas oculares rasas e uma boca minúscula. Embora quem possuísse o crânio alienígena anteriormente possa ter aplicado argila na múmia alienígena, isso fez com que parecesse mais extraterrestre. Mas como se confirma que a descoberta é de facto um crânio real e estudos mostraram que o DNA é parte humano e parte desconhecida, isto tudo torna mais misterioso. Se quer saber todos os detalhes sobre estes estudos e esta múmia, eu fiz um vídeo bem detalhado sobre o assunto aqui em cima, que tem sido um sucesso. Número 6. A Rocha Roswell Esta rocha deve ser um dos artefatos mais emocionantes sobre a qual eu hoje vou falar. Foi descoberta em Roswell, no Novo México, e por um homem chamado Robert Bridge. Ele encontrou a rocha meio enterrada no chão e ficou chocado com o seu design suave e com as suas estranhas propriedades magnéticas. Quando a rocha de Roswell foi analisada, descobriu-se que o design da rocha era semelhante a um agroglifo encontrado em Inglaterra em 1996. Ver estas semelhanças tornou a situação ainda mais estranha. Porque, no entanto, parece que esta rocha possa ser uma mensagem enviada por extraterrestres. Uma mulher chamada Linda Howey, especialista em alienígenas, especulou que os alienígenas estão tentando nos ensinar sobre astronomia. Alguns também acham que esta rocha contém uma data para algum evento que aconteceu ou está prestes a acontecer. Número 7. Dodecaedro Romano O Dodecaedro Romano é um objeto metálico com 12 lados. A maioria destes objetos foram encontrados em quase todos os locais de escavação na Europa Central. No entanto, o Dodecaedro Romano é um objeto mistério até aos dias de hoje. Isto porque, mesmo com todos os objetos espalhados em muitas áreas, principalmente em toda a Europa, as pessoas ainda estão tentando determinar a finalidade para que eram usados estes Dodecaedros. Embora hajam especulações de que o Dodecaedro era usado como uma ferramenta astronómica cósmica ou para se comunicar com alienígenas, o Império Romano era, de qualquer forma, muito poderoso. Número 8. Moedas alienígenas Nós temos visto pessoas notáveis no nosso dinheiro, como os rostos de líderes lendários como Júlio César, Augustus e Cleópatra, em moedas usadas por civilizações antigas. Mas entre estas pessoas notáveis em moedas, também vimos algumas moedas confusas. Com alienígenas, por exemplo. Estas moedas alienígenas foram encontradas no Egito, enquanto uma casa estava a ser renovada. Ao cavarem, eles descobriram uma série de moedas com figuras alienígenas. Algumas outras moedas também se diz que têm uma nave espacial desenhada nelas. E acredita-se que um alienígena provavelmente pousou lá no Egito e enquanto ele estava consertando a sua nave, ele se tornou numa figura notável no Egito e por isso acabou nas moedas. Número 9. O artefacto Koso Em 61, um grupo de pessoas estava coletando pedras nas montanhas da Califórnia quando se depararam com algumas pedras. Estas pedras eram cristais envoltos em rocha. Quando chegaram em casa, cortaram o giodo para ver o seu conteúdo e o que eles encontraram foi um envolcro de porcelana e uma mola com algumas partes de metal na rocha. Estas peças pareciam velas de ignição. Mas o que é incrível é que a rocha remonta há 5 mil anos de idade atrás. Outro facto estranho é que todas as pessoas que fizeram esta descoberta, inclusive o próprio artefacto Koso, estão todos desaparecidos. Talvez o artefacto Koso seja uma máquina de portal criada pelos alienígenas ou foram levados pelos homens de preto. E aí? Qual foi o artefacto misterioso deste vídeo que chamou mais a sua atenção? Por favor, partilhe nos comentários que eu adoraria saber. E se gostou do vídeo, esmaga o botão de curtir. E já agora, se deseja ser avisado de mais vídeos como este, subscreva o canal, ativando o sininho, todas as notificações e será avisado. Ok? Meu nome é Ron Ludvino. Tenha um dia fantástico. E aí? Tchau. 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 Which mysterious artefact caught your attention? Let us know in the comments section below. Tchau. Tchau.